Um segundo eterno é, ao te ver, ó luz do céu Agora você me pergunta, quem será justificado? Quem é justificado na terra? E Paulo responde, aos que chamou, a esses, justificou Quais são as pessoas justificadas? As pessoas que Deus chama E só essas pessoas, todos os que são chamados, são infalivelmente justificados Esse então é o segundo pilar que sustenta a promessa de Romanos 8, 28 Sem esse segundo pilar, alicerce, esse grande prédio da promessa maravilhosa Em que nos livra de todo medo e nos torna inabaláveis e livres Para enfrentarmos dor, morte e todas as coisas Sabendo que elas cooperam para o nosso bem, ruim Quem não acredita naquilo que Paulo está dizendo que é o alicerce da promessa Está acreditando em uma promessa vazia E essa é a crença de grande parte dos cristãos A promessa de Romanos 8, 28 tem um Um fundamento inabalável Agora você pergunta, como Paulo pode dizer que todos os chamados são justificados? Que todas as pessoas que foram chamadas desde o início Sem exceção foram justificadas? Eu e você sabemos que a justificação é por meio da fé Justificados, pois pela fé Temos paz para com Deus Como ele pode dizer que todo mundo que foi chamado foi justificado? Se para ser justificado alguém tem que ter fé? Paulo diz em Romanos 5, 1 Tendo sido, pois justificado pela fé Temos paz para com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Em Romanos 3, 28 Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé Independente da obediência à lei Somente as pessoas com a fé São justificadas E Paulo diz que todos os chamados são justificados Ou seja, todos os que foram chamados terão essa fé Então é óbvio que Paulo não está falando sobre o chamado geral do evangelho Todos os que estão aqui hoje estão ouvindo um chamado geral da verdade de Deus Mas nem todos vão exercer fé Portanto, não serão justificados Então Paulo não pode estar falando da proclamação do evangelho a todos os homens Quando ele fala os que foram chamados Porque nesse chamado externo Muitos são chamados Mas nunca tem fé Então não podem ser justificados Não podem exercer sua fé Muitos fecham o coração para o evangelho Fecham o coração para a verdade Então Paulo não é poder dizer sobre eles Que aqueles que Deus chamou justificou Se cada pessoa que ouviu o evangelho e o rejeitou Foi chamado E Paulo diz que todos que foram chamados foram justificados É evidente que Paulo não está falando sobre o chamado geral Que todos os homens que tem ouvido e não tem nenhum problema Podem ouvir Esses são chamados exteriormente Então Há um chamado bíblico Que gera fé no coração do homem Para ele ser justificado É o que Paulo está dizendo É um chamado interior É um chamado eficaz É um chamado Que a ordem de Deus Gera fé no coração Em outras palavras Romanos 8,30 Não é como Infelizmente Eu vou dar um exemplo Que é o evangelho de muitas pessoas Eu tenho um cachorro chamado Frejá Para muitas pessoas o evangelho Podia ser resumido na minha relação com Frejá Volta e meia eu falo assim Frejá Vem cá Frejá Frejá vem cá E o Frejá Não vem Para muitas pessoas O chamado de Deus é esse Ele fica para os seres humanos Vem, vem, vem Mas a maioria não vem Frejá às vezes vem Às vezes não vem Depende da vontade do Frejá Para muitas pessoas O que se resume ao evangelho delas É eu chamando meu cachorro Deus fica chamando os homens Que não estão nem aí Mas não é esse o chamado de Deus Não é isso que Paulo está dizendo Aos que chamou A todos ele justificou Não é esse chamado ao Frejá E o chamado do evangelho moderno O chamado É o mesmo chamado Que Jesus fez para Lázaro Lázaro Sai para fora Você vê a diferença Lázaro Não podia sair para fora Lázaro não estava vivo Lá dentro Tirando uma siesta E ele podia ouvir Como Frejá ouve E pensar Vou ou não vou Vou ou não vou Não é? Não Lázaro estava morto Então Não era Lázaro Que ia responder O chamado de Jesus Mas o chamado de Jesus Ia ressuscitar Lázaro Para que ele saísse da cova É esse chamado Que Paulo está dizendo O chamado de Deus Gera a vida e a fé Naqueles que ele chama Então Todos que ele chama assim São justificados Porque todos esses são ressuscitados E exercem a fé Agora Por causa do seu novo coração Esse chamado Esse chamado Paulo compara Em 2 Coríntios 4,6 A ordem de Deus Quando ele criou o universo Deus disse Haja luz Não é que a luz Estava escondida em algum lugar E Deus disse Deus deu o chamado Haja luz E a luz ficou pensando Vou ou não vou Vou ou não vou Apareço ou não apareço Ou os átomos Pensaram Vamos criar a energia Necessária para iluminar Ou não Vamos ou não Não é isso Não havia átomos Não havia nada É a palavra de Deus Que trouxe do nada A luz Esse chamado de Deus A luz Era irresistível A luz tinha que vir Porque o chamado Criou a luz Lázaro Sairia do sepulcro Ele estava morto Mas o chamado de Deus O ressuscitou É isso Essa é a verdade Então Paulo expressa Isso aqui No texto que eu mencionei Os irmãos assim Porque Deus Quando nós Entramos no reino Que disse Que das trevas Resplandecesse a luz É quem resplandeceu Em nossos corações Para a iluminação Do conhecimento Da glória de Deus Na face de Cristo Ou seja O chamado de Deus Gera o que ele ordena Esse é o chamado Então visto Paulo está dizendo Que o chamado É infalível E eficaz Por causa do poder Soberano de Deus Daquele que chama Então Paulo pode dizer Ausadamente Todos que ele chamou Ele justificou Sem exceção Nunca houve um Lázaro Que ele tenha dito Saia para fora Que continuou morto Na sua sepultura Nunca houve luz Ou trevas Que depois da sua ordem Haja luz Do seu chamado Para a luz Que não tenha aparecido Nada O chamado de Deus Gera aquilo Que ele ordena Então Todos os que são Justificados São chamados A fé Porque o chamado De Deus Cria a fé No coração do homem Então todos os que são Chamados Têm fé E então São justificados É isso que Paulo está dizendo Esse é o segundo pilar Quem não acredita nisso Quem não acredita Num chamado eficaz Quem acredita Que é o homem Que quando quer Como frejar Sabe Que o chamado de Deus É tão fraco Quanto o meu chamado Ao meu cachorro Que ouve ou não Conforme ele quer Quem acredita Num Deus fraco assim E em homens Que podem resistir O seu chamado Quando ele chama Essas pessoas Não podem repousar Em Romanos 8,28 Que diz Todas as coisas Que operam para o bem Daqueles Que amam o Senhor Que foram chamados Segundo o seu propósito Música 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 Música